Eu quero ser alguém que cai E se acomoda pelo chão Não quero ser quem atrapalha A caminhada de alguém Eu quero me oferecer Pra ir buscar o meu irmão Lá no deserto, pelo mar Ou pelas terras de ninguém Quero ser alguém que faz Alguém capaz de refletir a tua luz Quero transmitir a paz Que antes já transborda em mim E te traduz Levar o que faz da minha vida Algo que valeu a pena Ser Querida, guerra com preparo E está pronto pra lutar Eu quero a força que só vem Ao perceber que sou refém E decidir buscar a luz E espalhar pra quem não tem E quando eu vi se aproximar Tudo que eu quero é te abraçar Quero ser alguém que faz Alguém capaz de refletir a tua luz Quero transmitir a paz Quero transmitir a paz Que antes já transborda em mim E te traduz Levar o que faz da minha vida Algo que valeu a pena Ser Valeu a pena Eu quero ser alguém que faz Alguém capaz de refletir a tua luz Alguém capaz de refletir a tua luz Quero transmitir a paz Que antes já transborda em mim E te traduz Levar o que faz da minha vida Algo que valeu a pena Ser Valeu a pena Quero ser alguém que faz Alguém capaz de refletir a tua luz Quero transmitir a tua luz Quero transmitir a tua luz Que antes já transborda em mim E te traduz Levar o que faz da minha vida Algo que valeu a pena Ser Valeu a pena SEM Legenda Adriana Zanotto